Olá meninas, tudo bom? Bom, hoje eu tô aqui com a cara lavada pra vocês, que é pra mostrar como que se faz o uso do corretivo amarelo. Como eu falei pra vocês esses dias, eu recebi lá da loja da Alana o corretivo yellow da Mary Kay e eu ainda não usei ele nos olhos, tá? É a primeira vez que eu tô usando. Eu passei só ele assim na mão, tá? Eu acho que eu até mostrei isso no vídeo e percebi que ele é muito bom e hoje eu vou mostrar pra vocês como que se faz o uso. É o seguinte, gente, muitas meninas me perguntaram como que faz pra tampar a olheira quando ela tem o tom mais roxo, tá? Que às vezes o corretivo beige por si só ele não dá conta. Bom, gente, é o seguinte, quem tem olheira roxa tem que usar um tom inverso ao roxo, que é pra tirar esse roxo. O tom que contrasta com o roxo é o amarelo. É a mesma coisa do cabelo loiro, sabe? A gente usa o shampoo roxo, a máscara roxa, que é pra tirar o merlado do cabelo. É a mesma coisa, só que é o contrário, né? A gente tem olheira roxa e usa o corretivo amarelo pra tirar o roxo da olheira. E é isso aí, é o seguinte. A minha olheira, ela não é tão arrocheada. Aqui, assim, ela é um pouquinho roxa, mas não muito. A minha olheira, ela é mais marrom mesmo, então o corretivo no tom de pele normal por si só já dá conta, tá? Mas eu sei que tem muita gente que tem olheira roxa, tá? E tem dificuldade pra achar o corretivo ideal, pra que não consegue tampar mesmo a olheira roxa, tá? Eu sei que é difícil e tem dias que minha olheira tá mais escura mesmo e fica difícil. Vocês podem perceber que eu tenho uma manchinha preta nos dois olhos, ó. Aqui eu tenho um pouquinho e aqui eu tenho uma manchinha maior. E as manchinhas não saem no meu olho e às vezes o corretivo não tampa e o corretivo amarelo ajuda a tampar. Então, gente, é o seguinte. Normalmente, eu uso o corretivo assim. Eu passo o primer no rosto, com o rosto limpo, né, tonificado. Eu uso o primer, depois a base e em terceiro lugar o corretivo, tá? O corretivo amarelo a gente não pode usar por cima da base. Todos os corretivos coloridos a gente tem que usar antes da base. Isso serve também pro corretivo verde, pro corretivo laranja, pro corretivo vermelho, tá? Sempre antes da base, porque se você passar por cima da base, você vai ficar com o rosto colorido. Então, não dá, né? Então, gente, corretivo colorido sempre antes da base. Hoje eu tô com a pele tonificada. Já usei o meu primer da Vult, tá? Vocês perguntaram sobre o primer do Toque de Natureza. Eu ainda vou fazer uma resenha, tá? Sobre ele. E, então, eu já tô com o primer na pele. E aí, então, agora eu vou aplicar o corretivo yellow da Mary Kay, tá? Esse daqui. Eu vou aplicar ele com o dedo mesmo, porque eu tenho mais prática em aplicar com o dedo. Se você prefere aplicar com o pincel, tudo bem. Como ele é só meu, eu vou aplicar com o dedo mesmo. Não tem problema nenhum. Minha mão tá limpinha também, ó. Vou colocar um pouquinho aqui no dedo indicador. Ó, coloquei só um pouquinho, assim. Vamos ver se dá conta, né? Bom, e aí, gente, a gente vai colocar... Tá vendo? Ele é bem amarelinho, tá? E eu vou colocar bastante em cima, porque eu tenho essa manchinha, tá? Mas é sempre bom, assim mesmo, usar o corretivo tanto em cima quanto embaixo. Que é pra deixar... pra equilibrar o tom. Porque a pálpebra móvel também costuma ser um pouquinho mais escura, tá? Assim como a olheira. Não tanto quanto a olheira, mas ela costuma ser mais escurinha também, tá? Então, pra equilibrar o tom, você tem que passar o corretivo tanto, se não tanto embaixo. Olha como eu tô bonita agora. Bom, gente, coloquei o corretivo. O que eu vou fazer? Com palmadinhas assim no dedo, eu vou espalhar ele, tá? É bom também fazer essa palmadinha assim, porque ajuda a circular o sangue, tá? E isso vai ajudar a sua olheira a melhorar a sua visão. Olha, gente, é bem amarelo mesmo. Ótimo, olha só como já tampou muito, muito, muito. Eu acho que eu vou virar uma séria usuária de corretivo amarelo, né? Ó, o outro lado. Certo. Olha, gente, como é muito bom. Ele fica super sequinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui no cantinho. Aqui, aqui. E aqui. Tá? Vocês nunca passam, assim, o corretivo. Porque se você passar o dedo, você vai tirar ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você tá achando que você tá passando, você tá tirando, você tá levando o corretivo tudo pro canto, tá? Então, sempre com palmadinhas. É a mesma coisa quando você vai aplicar uma sombra. Você tem que depositar a sombra, né? E não espalhar ela, porque senão você acaba barrendo ela do seu olho. Olha, gente, já tirou toda a olheira. Mas assim mesmo ele fica com um fundinho um pouquinho amarelo, né? Principalmente aqui, né? Olha. Eu tô me vendo na câmera. De longe, assim, tô parecendo um panda ao contrário, né? Aqui, branco. Então, agora a gente tem que usar a base. Eu vou aproveitar e mostrar pra vocês, então, a base que eu também recebi lá da loja da Alana, tá? Da loja Moça Bonita. Que essa é a base mineral em pó. Ótima pra quem tem pele oleosa, viu, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês o potinho. E a minha eu já abri. E eu já coloquei um pouquinho do pó aqui em cima, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que... Aí, tá vendo esses lugarzinhos aqui, ó, que você apoia o dedo? Eu já tenho um pouquinho de pó que eu já usei na maquiagem que eu coloquei hoje também. Hoje? Ontem? Não sei. E aí é só você virar, ó. Ó, você virou e ele abriu. E como... Ó, os... Os buraquinhos agora estão abertos, tá? E é o que a gente faz. Tampa de novo, pelo amor de Deus. Tampa de novo. E só dá uma chacoalhadinha assim, ó. Eu acho que já foi, já. Só uma chacoalhadinha, vamos ver. Mais uma. Não chacoalha demais, porque senão a base vai toda pra cima, tá? Aí, acho que agora tá bom. Só uma chacoalhadinha, porque vou... Pra usar só agora, tá vendo, ó? A tampinha como já fica. E aí a gente fecha de novo. Nunca esquece de fechar, tá? Porque senão vocês vão tirar tudo de dentro do potinho. Aí, fechei. Aí, gente, eu vou usar o pincelzinho próprio pra base da Mary Kay também, tá? Também ela é da Loja da Lana, pra base mineral. E aí, eu vou pegar aqui a base, ó. Com o pincelzinho. Bom, essa base é muito boa. Ela tem uma cobertura bem leve. Pra quem não gosta de cobertura de base pesada, é uma boa opção, tá? Vou aplicar em todo o rosto primeiro, tá? Aí, meu cabelo. Ó, no nariz. Tudinho. E aí, também, eu vou aplicar por cima do corretivo, tá? Vou pegar aqui o que sobrou da tampinha, tá? E aqui, eu vou colocar a base mineral. Bom, gente, vocês já perceberam que agora, sim, o tom tá equilibrado, né? Agora eu não estou mais um urso panda. E tirou todo amarelado a base, tá? Não fica mais aparecendo aquele tom amarelo. E aí, gente, é o seguinte. A base em pó mineral, ela dispensa o uso do pó depois da base, porque ela já é em pó, tá? Então, é assim. Se você está usando a base em pó mineral, você está pronta pra sair, tá? Agora, se você está usando uma base líquida e o corretivo amarelo, por si só, não deu conta de cobrir toda a sua olheira, o que você faz? Passou o corretivo amarelo, passou a base, aí o que você faz? Passou o corretivo cor da pele. Deixa eu pegar o meu. Vou mostrar, passar pra vocês, tá? Pra mostrar pra vocês. Ó, vou pegar esse daqui da Vult, que é um que eu uso todo dia, diariamente, tá? E aí, eu vou pegar ele com a mão mesmo, assim, com o dedinho, tá? Vão pensar, sim, que eu vou passar o pó depois por cima, tá? Eu vou passar pra mostrar pra vocês. Então, assim, passou o corretivo amarelo, passou a base, não deu jeito na olheira? Tipo, a minha já tampou, tá? Ó, sumiu. Mas, se não deu jeito na sua olheira, você pega um corretivo aí no tom da sua pele. Normalmente, o corretivo é um pouquinho mais claro que o tom da pele e passa por cima da base. Trata-se como, normalmente, vocês já fazem, tá? Ó, vou passar só um pouquinho, porque o meu já, realmente, já deu conta. Ó, aí, passei o corretivo, então, por cima. Aí, com certeza, vai dar conta, tá, gente? Aí, se não der conta, é porque ou a base não é de boa qualidade, ou o corretivo não é de boa qualidade, tá? Alguma coisa tá errada, porque é pra dar conta. E aí, então, o que vocês fazem? Passou o corretivo, passou a base, passou o corretivo amarelo, passou a base, passou o corretivo tradicional por cima, aí vocês vão passar o pó por cima. Normal, tá? Eu vou passar um pouquinho mais da base mineral em pó mesmo, porque, como eu já disse, ela dispensa o uso do pó. Eu vou passar só em cima dos olhos, tá? Pra dar uma secadinha. Pra dar um acabamento mais natural. E aí, gente, tá pronta a pele. Olha só, sem nenhuma olheira. E aí, depois, eu vou fazer só o contorno aqui com esse meu pó, que ele é um tonzinho mais escuro, que é a minha pele. Aqui, aqui. Um pouquinho na testa. E um pouquinho no cantinho do nariz, tá? Um pouquinho no queixo também. Prontinho, meninas. É assim que se prepara a pele com o corretivo amarelo. Eu sei que todas tinham muitas dúvidas sobre o corretivo amarelo. E tá aí. Ele funciona muito bem. Tá vendo? Eu que não tenho olheira tão roxa, ele já funciona muito bem mesmo. E dispensa o uso do corretivo tradicional. Certo? E pra quem tem olheira roxa, é muito bom mesmo, gente. Muito bom mesmo. Aquela noite que... Ou que se você não tem mesmo. Aquela noite que você dormiu mal. Ou aquele fim de semana muito agitado, né? Ah, meninas. Aquele fim de semana muito agitado, que vocês acordaram com a olheira no dia seguinte, tá? Pra ir trabalhar. Então, o corretivo amarelo, ele cuida muito bem. Ele dá conta, assim, do resultado pra tirar a olheira. Eu super recomendo. Esse da Mary Kay, ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. A cobertura dele é excelente. Bem sequinho. Bem sequinho. Ele seca na hora que você passa, você já percebe que ele tá sequinho. E a base em pó mineral, tá? E também aproveitei pra mostrar pra vocês ela e o pincelzinho próprio pra passar ela, tá? Deixa a cobertura bem leve, bem natural. Se vocês perceberem, fica bem natural mesmo, assim, bem levinho. Nem parece que eu tô de base, tá? Eu esqueci de passar aqui no pescoço. E ela é bem no tom da minha pele, tá? É o Beige 1. Eu não falei no começo do vídeo. É o Beige 1 da Mary Kay. E vocês também encontram lá na loja moçabonita.com.br entre muitos outros produtos da Mary Kay. E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aproveitem essa dica que seja muito útil pra vocês. Um grande beijo. Até mais.